Tendo, pois, esperança, ousamos de muita ousadia no falar Segundo Coríntios 3, 12 A paz do Senhor Jesus, igreja O meu nome é Salviana, eu sou casada com Mário Passamos 25 anos casados Estava pertinho de completar 26 anos quando ele resolveu sair de dentro de casa Porque havia se apaixonado por outra mulher Quando nós estávamos completando 5 anos de casado Eu descobri a minha primeira gravidez Uma menina linda Igreja, e depois de 15 anos que a minha filha nasceu Eu engravidei mais uma vez de outra menina Amém? E agora, mais recente, há 4 anos atrás Antes do meu esposo sair de casa Eu descobri também uma gravidez Então assim, quando ele me abandonou Eu estava grávida dele E ele nem sabia Mas tudo bem Então eu quero contar pra vocês Um pouco da minha história Porque a missionária sempre me elogia Sempre ela diz Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no ministério Ela sempre fala que eu tenho um espírito ousado Que eu sou uma mulher de coragem, uma guerreira Então as minhas batalhas têm sido assim As minhas batalhas começaram no dia que eu aceitei Jesus Eu percebi que a luta estava travada Entre as trevas e o nosso Deus E Satanás estava com sede de pegar a minha vida pra levar pro inferno Mas eu estava obstinada Eu queria e eu vou morar no céu Amém? Então eu sou obstinada a isso E eu não vou trocar minha salvação por um prato de lentilha Então no dia que eu declarei que eu fazia parte das ovelhas de Cristo Satanás se levantou contra a minha casa Vou contar um pouco mais detalhado para que você entenda Nós estávamos bem Meu esposo trabalhava fora E eu cuidava da casa E dos nossos três filhos Igreja Só que um certo dia Eu acordei com a sede de Jesus Uma sede de falar com Deus Uma sede de ir pra um culto A sede de estar na igreja A sede de ler a Bíblia Parecia que eu tinha sonhado com Deus Essa era a sensação Então quando eu acordei Eu deixei o meu esposo na cama Fui até um quarto de leitura Como se fosse uma biblioteca Que nós temos aqui na nossa casa E eu peguei a Bíblia e comecei a ler Fui lendo, lendo, lendo E eu não parava Então eu cheguei para o meu esposo e disse Olha, a partir de hoje Eu vou me congregar na igreja Eu vou me batizar E eu quero saber o que você acha disso Ele disse Por mim tudo bem Desde que você não queira me levar Está tudo certo Eu procurei a igreja da minha irmã Uma igreja que ela sempre se referia Como uma igreja boa E ela já se congregava lá há muito tempo E eu comecei a me congregar também Nesse dia eu tentei levar a minha filha do meio Ela não quis A minha filha mais velha Fazia faculdade fora Então não tinha como eu convidar Não tinha como eu falar Dessa mudança A minha igreja E nós estávamos pertinho De completar 26 anos De casados E naqueles dias Nós estávamos com 25 anos de casados E alguns meses Igreja E foi bênção Eu fui, me batizei Comecei a me congregar Comecei a cuidar das coisas da igreja O Espírito Santo começou a derramar a graça dele sobre mim Os dias se passaram Meses A minha filha veio de férias Falei pra ela que estava me congregando Que eu era batizada Que eu queria levar ela na igreja Sabe aquele recém-convertido Que quer converter todo mundo Pois é Eu era assim Ainda sou assim Pra mim Todo mundo tem que conhecer Jesus E ver o quanto que ele é bom E E lógico que a minha filha mais velha se revoltou Não quis saber Falou que eu estava chata Que eu não era mais a mesma mãe Se trancou num quarto Naquele dia Meu marido também brigou comigo Disse que eu não precisava Estar levando as minhas filhas Pra essa fé Deixasse elas descobrir Do mesmo jeito que eu tinha descoberto Então tudo bem Também não quis discutir com ele Naquele momento Igreja Depois daquele grande dia Passou uns dois, três meses E o meu marido começou a ficar diferente Sabe quando você percebe Que seu marido Não quer mais te levar até os lugares E festa de família Não quer mais tirar foto com você Está se arrumando muito mais Está mais vaidoso Está mais ausente Parece que ele Ele fica parado assim Sentado Olhando para o teto E às vezes quando está deitado Fica olhando para as paredes Como se fosse pensando Rindo para o celular Então comecei a ver meu esposo Daquela forma E como nós nos casamos Com 19 Eu tinha 19 anos Quando eu me casei Meu esposo tinha 20 Ele nunca conheceu outra mulher Eu nunca conheci outro homem Então pesou um pouco para mim isso Eu fiquei preocupada E para mim Minha esposa estava querendo Ou talvez já estava até conhecendo Outra pessoa Queria se aventurar Já que ele nunca tinha Vivido nenhuma experiência Assim fora Fora de ter uma vida Ao meu lado Eu fiquei bem preocupada Na época Mas aqui eu já orava Falei com o meu pastor Falei com a minha irmã Pedi oração Diz que meu esposo Estava um pouco ausente De casa Estava estranho Não deixava ninguém mais Pegar no celular dele O dinheiro dele Também parecia Que estava sumindo Já não estava mais conseguindo Arcar com todo o custo da casa Estava um pouco estranho E a mulher Ela tem essa luz Essa luz acende Essa luz de alerta acende E ali igreja Eu fiquei vigilante Mas também fui Entrar na paranoia De querer brigar Perguntar Questionar Trazer uma pessoa para dentro Na nossa casa Eu também não fiz isso E não demorou muito Depois que eu comecei a desconfiar Foi questão assim De quatro meses O meu esposo chegou para mim E ele falou Estou indo embora Eu não quero mais conviver com você Depois que você conheceu esse Deus aí Você está muito chata Tudo você tem razão Tudo é Bíblia Tudo é espiritual Está uma mulher muito fria E eu vou me envolver com outra mulher Eu quero que você saiba Que eu vou dar entrada no divórcio Eu já conheço Vamos nos casar E agora eu vou formar uma nova família Igreja Ali eu pensei Puxa vida Em um relacionamento Não dá para você guardar segredos Tá Isso fique bem claro aqui para vocês Em um relacionamento Não dá para guardar segredos Se eu já estava achando meu marido frio Eu deveria ter falado para ele Ei, o que está acontecendo? Você está frio Né? Está frio Não está conseguindo fazer as coisas O que está acontecendo? Ali eu deveria ter falado Assim ele não teria jogado na minha cara Que eu tinha esfriado com ele Por causa de Jesus Então nós precisamos ser muito transparente Falar o que a gente pensa O que a gente sente A relação é de duas pessoas se expondo Não de uma só pessoa Expondo as suas vontades Mas eu também não fui questionar Porque eu tinha ficado calada Então eu não fui questionar Nem rebater E eu deixei o filho pródigo ir Falei Não, tudo bem Você tem o direito E obrigada pela sinceridade Obrigada por você ter vindo falar Porque eu já estava achando estranho Essa notícia me pegou de surpresa Eu sabia que meu esposo estava esquisito Frio Desconfiava que estava acontecendo alguma coisa Mas jamais passou pela minha cabeça Que meu esposo nos deixaria Para ir viver com outra mulher E igreja E assim aconteceu, né? Ele foi No início eu fiquei tão chocada Que eu agi com muita naturalidade Eu falei Sim, sim Não, pode ir Obrigada por você ter vindo falar Foi bom Porque eu estava preocupada Então você falando Eu já entendo Que é Vá Seja feliz Que o Senhor Jesus te abençoe Eu agi mais ou menos assim Sabe, igreja? Meu esposo até ficou espantado Mas Ele não Não pensou em ficar E ele foi Começou a conviver com outra mulher Pouco tempo de vó se saiu Eu assinei Eu não aconselho ninguém a fazer isso É um peso muito grande No mundo espiritual Pesa Eu às vezes me sinto culpada Por ter assinado Não deveria ter assinado Mas eu já pedi perdão a Deus Eu não tinha conhecimento Sobre o casamento Eu sabia que o casamento Era para ser um só Eu sabia que só a morte separava Mas eu não sabia do peso Eu não sabia do peso Quando uma das partes Já não queria Entende? Para mim o casamento Tinha peso Tem validade Mas até Enquanto os dois querem Uma das partes Desistindo Para mim Ele teria se quebrado Era assim que eu imaginava E não é bem assim Na igreja Nós sabemos Que não é bem assim É tanto que Tudo que o meu esposo viveu Tudo que eu vivo hoje Fica muito claro Que há uma ligação Muito maior Do que essa Que o homem da terra Pode calcular E imaginar E o meu esposo Foi embora Passou um mês E eu comecei a desmaiar Do nada Eu desmaiava Achava até que estava Com uma doença Muito séria E eu fui para o médico E a minha preocupação No médico era Doutor Eu tenho uma doença Muito séria O que é que eu tenho O que é que eu tenho Doutor Pelo amor de Deus Fala Ele disse Não Você não tem uma doença Sério Não E você também Não está doente Pelo contrário Eu nunca vi você Tão saudável E foi quando ele disse Você estar grávida Lógico que não é fácil Para uma mulher Aos 46 anos Descobrir que estava grávida Não é fácil Mas Também fiquei feliz Fiquei muito feliz Feliz Aliviada Por não ser uma doença Mas sim um filho Eu tinha duas meninas Agora ia chegar um menino Eu sabia que era um menino Eu sabia O médico ainda não conseguia ver Mas eu já sabia que era um menino Meu coração se encheu de alegria Igreja E faltou coragem Para contar para o meu esposo Eu não queria que ele soubesse Então eu comecei a fugir dele As minhas filhas Uma fazendo faculdade Tinha telefone E ele podia falar diretamente com ela A outra mesmo sendo mais nova Mas também já tinha idade Para falar diretamente com ele Amém? E assim Igreja Eu fiquei me escondendo Eu escondi a gestação da minha filha Para que ela não contasse Escondi da minha família Escondi da minha sogra Então eu ficava mais tempo em casa E a gestação passou muito rápido E graças a Deus Quando eu já estava bem perto De ter já o nosso filho Foi quando eu avisei Para minha filha O que estava acontecendo Contei para elas duas Avisei para meu pai Para minha mãe Para os meus irmãos E contei também Para minha sogra Para o meu sogro E para os meus cunhados Mas Para o meu esposo Eu pedi que ninguém falasse nada Porque ele não se preocupou A igreja Quando ele saiu de dentro de casa Apaixonado Por outra mulher Ele não ligou Para perguntar Se eu estava bem Se eu estava doente Se eu estava saudável Nem passou pela cabeça dele Que eu poderia estar grávida A falta de consideração De quem passou tantos anos Ao nosso lado Ou até mesmo Que tenha sido pouco tempo Mas tudo que a gente passa Tudo que a gente constrói Tem que ter pelo menos A consideração Pela pessoa O respeito É por isso que eu concordo Com a missionária Quando ela diz Que Não é de Deus Não tem como ser Humano O trato de um homem Que sai de dentro de casa Dá para ver Está na cara Que é algo diabólico Está na cara Dá para ver Que é um demônio Está na cara Dá para ver Que é um espírito De encantamento Está na cara Dá para ver Que o homem Não está só Amém O homem está realmente Macumbado Enfeitiçado Endemoniado Ele está Possesso Qualquer coisa Menos No natural dele No natural dele Não tem como Porque Eu passei 26 anos Quase 26 anos Com esse homem E se ele sai De dentro da minha Casa Nós temos Filhos Mesmo que os nossos Filhos Já sejam de idade Eu acho Que merece A consideração O respeito Merece sim Uma ligação E se a gente Ligar Você já sabe O que acontece Eu sei que É uma mão de via dupla Tanto eu poderia Ter ligado Como ele também Poderia ter ligado Mas para o nosso lado Para quem foi repudiado É mais difícil Porque qualquer ligação A pessoa vai Subentender Que você está Indo atrás Então Não compensa Ligar Não compensa Ir atrás Não compensa Contar Não adianta Não adianta E foi uma das coisas Que a missionária Mais ficou admirada Ela disse Qualquer outra Mulher No teu lugar Teria usado Disse Para ver se o homem Voltava Para casa E você não Você não queria um homem Forçado pela paternidade Você queria um homem De fato Que fosse o teu marido É muita maturidade E assim Igreja Nesse momento Eu já comecei A ser acompanhada Pela missionária Ela não tinha ainda O canal No Youtube E desde esse tempo Nós estamos sempre Orando Lutando Fazendo as campanhas Propósitos Crendo Crendo Que vai acontecer Sim uma libertação Dele Mas eu quero contar Alguns episódios Dessa história Que está nas mãos de Deus Que está sendo escrito Pelo grande criador Que criou todas as coisas Está criando um futuro Perfeito Para mim Para minha família E para o meu esposo Eu não tenho dúvida disso Mas igreja então Engravidei Menino nasceu Consegui esconder a gravidez Mais um dia Nada ficou oculto E ele descobriu Quando ele descobriu igreja Eu aproveitei esse momento Para pedir ajuda Eu nunca trabalhei fora Eu sempre fui sustentado Pelo meu esposo Que por sinal Ganhava muito bem Desde o dia Que ele saiu De dentro de casa Ele ficou pagando Só algumas contas Já não era mais Como antigamente E ele ajudava um pouco As nossas duas filhas Entende? Mas não era mais aquele dinheiro Todo Aquela responsabilidade Toda Que ele tinha O meu pai Graças a Deus Tinha o dinheiro A minha irmã E eles foram me ajudando Nesse período Em que eu estava Fazendo o pré-natal A gestação Comprar as coisas Do neném E tudo mais Só que agora O bebê tinha nascido E ele estava descobrindo Então eu cheguei Para ele E eu falei Para ele Olha A partir de agora Aquele valor Que você dá Já não supri mais As nossas necessidades Então eu falei Para ele Eu preciso que você Recalcule O valor Que você está Nos passando Porque esse valor Já não dá mais Ele simplesmente Começou a gritar Dizendo que não ia Me ajudar mais Que eu tinha Gravidade de propósito Que ele nem sabia Se o menino era dele Que ele exigia Um exame Eu falei Não, tudo bem Pode fazer o exame Você estava fora De casa e tal Pode fazer o exame Eu escondi De você Pode também Fazer o exame Por esse motivo Mas esse dinheiro Aqui não dá mais Igreja E eu liguei Para a missionária Desesperada Porque ele tinha dito Que não ia mais ajudar Não Ele tinha dito Que não ia dar mais nada Para minha filha Que faz faculdade Ele disse Que não ia mais ajudar A nossa filha Do meio E muito menos Esse bebê Que não era dele Então eu falei Para ele Fazer o teste Mas ele disse Que enquanto isso Não iria ajudar Com nada Igreja Como foi difícil Porque eu nunca Oficializei nada No momento do divórcio Sabe Essa parte Essa parte do sustento De suprir a nossa casa Eu deixei fora a parte Eu acreditei Na palavra dele Isso é péssimo Mas eu acreditei Eu assinei o divórcio Sem me preocupar com isso Porque jamais Passou pela minha cabeça Que ele poderia fazer isso Mas eu volto a repetir O homem que está No adultério Na prostituição No No lamassal do pecado Ele não está só Ele está endemoniado Ele está possesso Não é normal Não é normal E aí igreja O exame do DNA A gente fez Chegou Lógico que era dele Nunca me envolvi Com outra pessoa Era dele E ele simplesmente Chegou para mim E disse assim Olha o seguinte Se eu tenho o costume De entregar para vocês Todos os meses Quatro mil reais A partir do próximo mês Eu vou dar Quatro mil e quinhentos É o máximo Que eu posso dar Igreja Meu esposo Ganhava mais de Trinta mil reais Por mês Só que Desde o dia Que ele deixou A amante Entrar na vida dele A vida dele Ficou toda amarrada Ele mexeu Com todo o financeiro E mexeu com a gente Também Você só vai dar Quatro mil e quinhentos Não Não tem E ele desligou Na minha cara Na hora que ele desligou O telefone na minha cara Liguei para a missionária Pedindo reforço Pedindo oração A bíblia fala Que quando a gente Está fraco A gente tem que pedir A oração de quem Está forte E nós sabemos Que a missionária É uma fonte inesgotável Eu liguei para ela Missionária Pelo amor de Deus Ora aí Porque o negócio Aqui não está bom não Porque No próximo mês É que ele vai dar Alguma ajuda Nosso bebê Já está precisando De tanta coisa E ele só vai aumentar Quinhentos reais Não dá Não tem como Cobrir os custos E aí a missionária Começou a orar Começou a orar Declarando 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 Espírito de ousadia Declarando Para o Senhor Me dar sabedoria E ela foi declarando Igreja Nós terminamos a oração Parecia que estava Tudo do mesmo jeito Eu simplesmente Liguei para ele E disse Olha É o seguinte Eu calculei Analisei Eu não tenho condições De criar os nossos filhos De criar os nossos filhos Então você pode levar Os seus três filhos Para morar com você Essa casa Eu vou colocar à venda E eu vou voltar A morar com meu pai Enquanto eu consigo O trabalho Levo o bebê Para você Arranje uma babá Para ficar com ele Arranje alguém Não sei Talvez a mulher Que você está Possa cuidar dele Eu não sei Mas Eu não vou ver Os meus filhos Passando fome E necessidade Você sabe O preço do condomínio Aqui da casa Onde nós moramos Eu não tenho condições Então pode levar As crianças Para morar com você Eu vou voltar Para a casa do meu pai Porque eu não tenho condições Eu já vou fazer meus 48 anos Não é fácil Começar a trabalhar Nesse período Nessa idade Não é fácil Então Leva as crianças Para ficar com você Porque eu não tenho condições E igreja Foi o próprio Deus Que me deu aquela direção Sabe Foi o próprio Deus de Israel Porque se o Deus de Israel Não dá aquela direção Se ele não tivesse No respaldo Com certeza O meu esposo Teria dito Sim, eu levo mesmo Eu quero mesmo E vou criar mesmo Mas foi algo Tão de Deus Foi uma direção Tão divina Que meu esposo Se agoniou E disse Lógico que não Como é que eu vou cuidar Dessas crianças Não tenho como Não tenho como Não, não tenho como Dar assistência Como é que eu vou cuidar De um bebê Não Não tenho condições Não Tenho não Condições não Aí eu falei para ele Pois 4.500 não dá E eu não posso trabalhar Porque eu tenho que cuidar Do bebê Então não dá não Ele perguntou Então quanto é que você quer Falei No mínimo 10 mil Você ainda fica com 20 mil Eu sei quanto é que você ganha Igreja Foi nessa hora que meu esposo Mostrou toda a realidade Do que é uma adultério Ele começou a falar Sim Eu ganho 30 mil Mas você sabe Você sabe que não é fácil Morar em casa Que é de aluguel Você sabe que não é fácil Ter que sustentar duas famílias O meu dinheiro Eu não sei o que está acontecendo Na semana passada Eu tive que trocar Os pneus do carro Na semana passada Deu um problema no ar Troquei o carro Comprei outra bomba Você não tem ideia O que é um carro automático Que deu um pane Na máquina Que o motor Não funciona Que do nada O motor queimou Você não tem ideia O que é você alugar Um apartamento O apartamento Estava vazando gás Precisei fazer a mudança Novamente E assim eu vou gastando Dinheiro todo mês O dinheiro não dá pra nada Tudo que eu compro Se estraga Se quebra Um dia desde um tênis novo Que eu comprei Vem com defeito Outro dia eu comprei Um relógio Não deu certo O relógio queimou a máquina O meu óculos sumiu O meu óculos de grau Quebrou A empresa Eu não estou conseguindo Igreja E ele começou a falar De tudo aquilo Que Satanás Estava roubando Com as duas mãos dele Igreja O devorador Estava dentro da casa Onde o meu marido morava O devorador Amante Estava corroendo Tudo que era dele Corroendo a paternidade Aliança dele com Deus Corroendo a honra dele De ser o esposo De uma só mulher E eu disse Pois é Mas Só dá certo Se for assim Se não for assim Pode ficar com as crianças Eu vou trabalhar E eu te dou Os 4.500 por mês Pra você cuidar deles Igreja Na mesma hora Ele falou Não Tudo bem E foi nesse momento Que o espírito De ousadia Entrou em ação De novo Falei Sim Mas eu só aceito Se for descontado Em folha Igreja Esse homem quase que infarta Ele já estava pensando Em me enganar Ele já estava pensando Que eu ia ficar Cobrando ele Todos os meses Eu sei Que tem alguns casos Que é necessário Essa ligação Esse contato Do homem Com a mulher Como eu já acompanhei Um caso De uma irmã Que ela decide De tudo junto Com o marido Cada um Dá um pouquinho Compre uma coisa Ele paga por semana E é o tanto Que ela precisa Ela soma Olha essa semana A gente precisa Comprar verduras Frutas Massas Biscoito Lanchinho Para criança Cereais E ali eles Meio que faz Um cálculo E o marido Dela deposita Por semana Amém Ah a criança Está precisando De um material escolar Eles vão lá E compram juntos Ah a criança Ficou doentinha Vamos lá Para o hospital juntos Aí a gente Comprou medicamento Junto Então assim Cada caso É cada caso Depende da reconstrução Que Deus está fazendo Tá igreja Tudo isso Que eu estou contando Não é para vocês Colocarem em prática Mas para vocês Pararem E analisar Como é que vocês Devem agir Com espírito De ousadia Tá Tudo isso Para vocês Não passarem A ser cauda Mas precisa Ser cabeça Tem que ser corajosa Forte E valente Tá Lembre-se Que você faz parte Dos valentes De Deus Amém E aí voltando Na história O meu esposo Ele aceitou E eu precisei Entrar com advogado Nós colocamos Na folha E já vinha Descontado Então todos os meses Dez mil Ficava com a gente E os vinte mil Caia na conta dele Graças a Deus Todo o dinheiro Que caia na nossa conta O Senhor multiplicava E a gente conseguia Pagar tudo Mas o meu esposo Cada vez Descia a ladeira abaixo Todas as vezes Que ele vinha Ver o nosso bebê Ele vinha Com roupa suja Todas as vezes Que ele vinha Ver o nosso bebê Ele vinha cansado Com fome Igreja E eu sempre cedi Para o meu esposo A porta da minha casa Sempre esteve aberta E sempre tinha comida Para ele Sempre ele era muito Bem recebido Igreja Só que teve um dia Que ele foi na porta Da minha casa Com a amante Fazia uma semana Que eles estavam viajando E ele foi na porta Da minha casa Com a amante Nesse dia Eu fiquei tão furiosa Nesse dia Eu me senti Tão humilhada E desde aquele dia Eu proibi O meu esposo Na porta Da minha casa Ele deveria pegar Os meus filhos Lá no portão Eu proibi A entrada Do meu esposo No nosso condomínio Não queria mais Aquele homem lá E desde aquele dia Sem avisar Para ele Eu barrei A entrada dele No condomínio Ele não podia Mais entrar Agora ele ia ter Que pegar As crianças Lá do portão E como o Jônio Ainda era muito novinho Ele não levava A moça levava Até o portão Ele via Abraçava Ele brincava Um pouco Depois devolvia A criança E levava só a Júlia Para ficar com ele A Júlia me contava Cada coisa Quando chegava Na casa do pai Ela contava Que a mulher Destratava Que a mulher Tinha cara de bruxa Que a mulher Era má Que a mulher Gastava todo o dinheiro Dele Que a mulher Era baridosa Ao extremo Mas pra ela Aquela mulher Só estava com o pai Por interesse Igreja E eu agradeci A Deus Naquele dia Naquele dia Eu percebi Que meu esposo Precisava De libertação Então eu comecei A declarar Que aquela mulher Não ia ficar Aquela mulher Não ia ficar Na vida Do meu marido Eu comecei A declarar Com muita força Eu declarava Todos os dias Você está No lugar errado Com a pessoa Errada Mexendo Com o marido Errado Você está Colocando as suas mãos Aonde você não deveria Sai Isabel Da minha casa Eu te expulso Em nome de Jesus Eu te expulso Da vida Do meu marido Eu mando No corpo Do meu marido Eu não autorizo Você entrar Eu não autorizo Você tocar nele Nem falar com ele Eu te expulso Espírito de Isabel Eu te expulso Espírito de Isabel Igreja Eu orava Eu orava com muita autoridade Eu orava com muita autoridade Eu orava com ousadia Dizendo que no nome de Jesus Ela já não estava mais Eu declarava todos os dias Você já não está mais Eu declarava todos os dias Você já não está mais No meio da minha família Eu creio que você já saiu Em nome do Senhor Jesus Igreja E não demorou muito O meu esposo Essa é a parte Que eu creio Que você já conhece A minha história A missionária Conta muito A minha história Para muitas pessoas E foi nesse momento Que meu esposo Quando eu voltava Do trabalho Ele sofreu um acidente E ele teve Uma fratura Muito séria Na coluna E ele está Temporariamente De cama Ele não vai ficar Para sempre Acamado Em nome do Senhor Jesus Mas Ele está No ventre do peixe Neste momento Ele está sendo tratado Por Deus Neste momento Ele está descobrindo O que é ter O seio familiar Para ter uma cucubina Uma Jezabel Do lado dele E Naquele dia Quando ele sofreu Um acidente Eu senti uma dor Grande no meu coração Eu liguei para a missionária Eu disse Missionária Eu estou sentindo Uma angústia Tão grande Ora comigo E ali a gente Orou por um tempo Depois Ela disse assim Nós oramos E depois Ela disse assim Só confia Deus estar trabalhando Igreja Umas 3, 4 horas Depois A minha filha Mais velha Liga e diz Mãe A senhora já está sabendo Eu falei De que filha O pai Sofreu um acidente Sério E quem estava Com ele E ali ela diz Não mãe Só ele Ele estava Voltando do trabalho Filha Vamos orar A vida do seu pai Está nas mãos De Deus Mas a minha filha Calentou meu coração Só que ela Me alertou De algo Que tinha acontecido Ela disse Mãe O pai Fraturou a coluna Em vários lugares O médico Diz que nem sabe Como fazer Essa cirurgia Nem sabe Se ele vai voltar A andar E ele tem que ficar Completamente Paralisado Até as necessidades Dele Ele tem que fazer Na cama Na fralda Mãe E como é que vai ser O pai assim Eu falei Filha Seu pai Está muito bem Casado Está muito bem Agusado Ela vai cuidar Dele Filha Faz tempo Que o seu pai Está com essa mulher Ela está perto De três anos Fora o tempo Que ele viveu Aqui dentro de casa Fora o tempo Que eu não descobria Faz tempo Que ele está com ela Já tem algo duradouro Lógico Que ela vai cuidar Dele Não se preocupa Não filha Na igreja Na mesma hora Eu fui para o joelho E eu disse Senhor Esse homem saiu Com saúde Andando Correndo Pulando Um homem saudável E saudável Ele vai voltar Amém igreja E uns três Quatro dias depois A mulher veio Até aqui em casa A amante Do meu marido Para dizer Que em breve Ele ia receber auto Mas que o apartamento Onde eles moravam Não era um apartamento Tão aconchegante Como a nossa casa E que ela Tinha se enganado Ela pediu para mim Não barrar a porta Na cara dela E eu falei assim Olha Igreja Entenda Essa mulher Ela não entrou Na vida do meu marido Depois que nós Estávamos separados Eu sei que dói Quando seu marido Está fora de casa E ele começa A se envolver Com outra mulher Mas dói ainda mais Quando essa mulher Ela entra Dentro da tua casa Enquanto teu marido Está dormindo com você Enquanto teu marido É teu esposo E de forma desonesta Ela arranca o marido De dentro da nossa casa É traição dupla É traição dupla Entende? É traição dupla Então ela sabia Que meu marido Estava comigo Ela sabia Que ele era um homem casado Então ela é sim Uma destruidora de lá Então eu falei Eu não vou bater a porta Na tua cara Mas eu não estou entendendo Nada que você está falando E ela disse Eu vou repetir A casa Que ele deve morar É essa A mulher que tem que cuidar dele É você Porque o apartamento É muito pequeno E outra Eu sou muito nova Eu não posso perder A minha vida assim Cuidando de um homem Que jamais vai se levantar Da cama Eu falei Mas ele vai se levantar Da cama Se vocês fizerem O tratamento direitinho Vai ter a cirurgia Se vocês buscarem a Deus Deus vai fazer um milagre Na vida dele Ele vai voltar a andar Ele vai voltar a andar Você não precisa ficar com medo Ele vai voltar a andar Vocês vão voltar A ter essa vida De passeio De viagens Não se preocupa não E ela mais uma vez Olhou pra mim E disse Por favor Me perdoa Deixa eu devolver O teu marido Sabe o que eu disse Pra ela A igreja Falei Olha Você tirou de dentro Da minha casa Um homem cheio de saúde Que andava E corria No dia que ele Voltar a andar Correr Estiver cheio de saúde Pode voltar aqui E me devolver Que eu quero Tá Mas se você Tirou Andando Vai ter que me devolver Andando E aquela mulher Baixou a cabeça Saiu E dias depois Eu fiquei sabendo Que ele já estava No apartamento Que ela estava Cuidando dele Mas a irmã dele Que foi até lá Voltou até a minha casa Pra me contar E ela disse assim Oh, Salviana Ele não está bem Salviana, nós precisamos Tirar O meu irmão Dali de dentro Ele está com a barba Pra fazer Unha grande Passa muito tempo De xixi Na fralda Aquela mulher Mal limpa O meu irmão Eu digo Porque na hora Que ela saiu Ele fez as necessidades Eu fui limpar E eu vi Como é que está a situação Não dá pra gente Deixar ele lá Não tem condições E eu falei Mas ele ganha tão bem Ele deve ter se afastado Com o bom dinheiro Por que que ele não paga A enfermeira Já que ela tem nojo Igreja E ela disse Mas você não pode fazer nada Não tem como trazer ele pra cá Pra você cuidar Eu falei Infelizmente Não tem Não tenho Eu não tenho Como cuidar dele não Você precisa fazer alguma coisa Pro meu irmão Como é que você trata ele Dessa forma E simplesmente Com muita ousadia Eu tive que ministrar Pra minha cunhada Falei Amada Quando seu irmão Me deixou Quando nós passamos necessidades Quando eu fiquei grávida Quando meu filho Não tinha nada Você não veio aqui Na minha casa Nem foi lá Falar com a amante A amante Continuou pegando dinheiro Viajando Seu irmão Festa Algumas festas Eu até vi A sua foto Lá com ela Eu vi Falta de energia Falta de energia Por que? Porque vocês estavam bem Agora Que depois que aquela mulher Já sugou tudo do teu irmão Todo o dinheiro dele Tudo que ele tinha Ela sugou A família A felicidade dele Sugou a minha vida Sugou a vida das minhas filhas Por pouco não tomou a faculdade Da minha filha Minha filha até pensou Em trancar a faculdade Pra poder começar a trabalhar E nos ajudar Tudo isso a amante sugou Agora Você quer que eu Pegue aquela mulher Dê de troféu pra ela A liberdade dela E eu fique trancada Dentro de um quarto Cuidando do seu irmão Você acha que é justo? Porque ele só está querendo Voltar pra casa Porque ele está assim Porque não tenha dúvida Se ele estivesse com as duas pernas dele Com a saúde dele Ele não ia querer voltar pra cá Ele estava querendo ainda Ficar com a amante Então deixa ele lá com ela Deixa ela viver o processo dela Deixa ele viver o processo dele Ele precisa saber O que é que ele tinha E o que é que ele tem agora Porque eu sempre estive Do lado do seu irmão Se ele nunca tivesse me abandonado E se esse acidente Acontecesse com ele Aqui dentro de casa Você jamais ia ver barba No rosto do teu irmão Jamais você não ia ver ele Limpinho e cheiroso Disso você não tenha dúvida Porque você sabe como é que eu sou Você sabe que eu sou uma dona de casa Uma mulher do lar Sempre mantive essa casa limpa Organizada Os meus filhos sempre estão limpinhos Meu esposo sempre andou limpo Engomado Mas agora Eu não vou aliviar A barra dessa amante Igreja Minha cunhada Olhou Igreja A minha cunhada Olhou pra mim e disse É Eu entendo E eu te peço perdão Perdão por eu ter sido Cômplice do adultério Perdão por não ter avisado Meu irmão Que ele estava perdendo Uma mulher e uma boa família Realmente eu fui só Pelo glamour da amante Me perdoe Eu falei Lógico que você está perdoada Você já está perdoada E ela falou mais Recebe também O pedido de perdão De todos os meus familiares Porque eu vou falar Sobre a nossa conversa com eles E eu vou contar pra eles O que você passou Porque ninguém sabe Que você passou por isso Todo mundo pensa Que você estava bem Eu falei sim Todo mundo pensa Que isso está bem Todo mundo pensa Ah não Foi só o marido Que saiu de dentro de casa Mas não sabe o abalo Da filha Não sabe o abalo Dos filhos Não sabe o que é Ficar grávida sozinha Ninguém sabe de nada não Ninguém sente a dor do outro Até passar pela mesma dor E ela se levantou Foi embora Igreja E essa amante Lógico que não aguentou muito Ela não ficou nem sequer um ano Igreja Ela não conseguiu Ficar um ano Cuidando dele Ela mandou uma carta Para os familiares Mandando os familiares E buscar ele Porque ela não suportava mais Então Levaram meu esposo Para a casa da mãe dele E cada irmãozinho dele Passava uma vezinha por lá Para ajudar Para limpar Para dar comida E ele estar no processo dele Igreja Eu sei que talvez Você vai me chamar de mar Igreja Você pode até me julgar Mas antes de dizer um não Eu já tinha conversado com Deus E Deus sabe Como é o processo Que tem que ser feito Na vida do meu marido Essa tem sido a minha batalha Essa tem sido a minha luta Eu levo as crianças Para ver o meu marido Ele já começou a melhorar Ele tem contato com elas Minhas filhas Sempre estão pela casa da avó Ajudando também A cuidar do pai Eu ainda não fui Não pretendo ir Acho que o senhor Não liberou Mas ele já disse Que quando ele fizer a cirurgia Tem uma cirurgia marcada Agora para dezembro Desse ano Que eu estou aqui Falando com vocês E ele disse Ele disse que quando ele melhorar Voltar a andar Vai voltar até a minha casa Até a nossa casa Para pedir perdão Porque hoje ele reconhece Que ele nunca Deveria Ter me traído Igreja Eu sei que o Deus de Israel Está fazendo O tanto que eu oro Para o senhor visitar O coração do meu esposo Para ele aceitar Jesus E ele está quase Aceitando Jesus A minha irmã já vai até ele Ele aceita as orações Da minha irmã Meu cunhado está Ministrando para ele Meu cunhado tem acesso O quarto dele Fica por horas Lendo a Bíblia para ele Eles debatem Sobre a Bíblia Então eu sei Que o senhor está trabalhando Eu sei Que ali Igreja É o momento dele É o momento Que ele está No ventre do peixe Junas Deveria ter ido Para Nínive Mas ele não quis Então Junas agora Está no ventre do peixe E o peixe só vai vomitar Na hora que Deus mandar Então meu esposo Tem uma cirurgia marcada Eu creio Que ele vai voltar a andar Eu creio Que ele vai vir aqui em casa Correndo Me pedindo perdão Nós vamos voltar Nós vamos casar novamente E vamos criar O nosso filhinho juntos Eu já declarei isso E eu sei Que o senhor vai fazer Em nome do meu senhor Jesus O meu Deus já fez Como eu sei também Que ele já fez Na sua vida Amém Então tenha espírito De ousadia Busque no senhor A direção certa Um forte abraço Por parte da minha família E fiquem todos Com a graça de Deus A paz do senhor Jesus Igreja Eu sou a missionária Ivanilda Barreto E eu acabei de narrar Para vocês Essa linda história Da irmã Salviana Igreja Que luta né Olha a batalha Que essa mulher passou Olha a guerra Que ela travou Contra o mundo do mal Meu Deus Uma gestação sozinha Sem ter igreja O sustento Sem ter o amparo O pai Que dava alguma coisa A mãe Não foi fácil Para ela Ver o marido dela Regrando a casa Uma filha Quase perdendo A faculdade A outra passando necessidade Precisou tirar Filha da escola Meu Deus O quanto que um amante Destrói um lar Mas na hora Que acontece o pior Na hora Que elas tem que arcar Com a responsabilidade Elas querem Cair fora Na sua opinião A nossa amada Irmã Salviana Deveria Ter aceitado O marido dela De qualquer jeito Ou ela deveria Ter escutado A voz de Deus Quando o senhor Disse Não do seu jeito Mas do meu jeito Não aceite de qualquer jeito Mas espere o tempo certo Eu sou a favor Do que ela fez Eu super concordei E na hora Que ela me contou Falei Lógico que não É da parte do senhor É da parte do senhor A resposta dele Espera Espera o seu esposo Ter um encontro Espera o seu esposo Ter um encontro Com Deus Espera essa amante Se arrepender Para ela nunca mais Ir por aí Destruindo famílias Amém Igreja Que história forte Né Mas eu estou contando Os minutos Para vir aqui E contar essa história Por completo Com mais detalhes Aqui ela contou por cima Que ela não contou Nada do que ela passou Nada do que a amante fez Você não tem noção O quanto que ela foi ferida E machucada Por essa amante Tá Mas como agora É só um pequeno episódio De tudo o que ela passou De tudo o que ela viveu Essa guerreira Nós vamos encerrar por aqui Mas em breve Eu creio Em nome do Senhor Jesus Que eu venho aqui Para contar para vocês Que o amado esposo dela Se levantou da cama E saiu correndo E foi até em casa E pediu perdão E pediu para voltar E foi cuidar dela Do Benjamin Da Julinha E da Carol Amém Eu declaro em nome do Senhor Jesus Que assim o nosso Deus já fez E se você gostou Do terceiro episódio Vou pedir para você compartilhar Eu quero também que Aquela que não for ainda inscrito Nesse canal Que se inscreva agora Eu quero que você ative o sininho Para receber a notificação Dos outros episódios Essa série está impactando Né Que série linda Essa que o Senhor nos deu São história igreja De mulheres ousadas De mulheres com espírito de ousadia Amém Então ora Ora Peça ao Senhor sabedoria Peça ao Senhor Oh aleluia Espírito de ousadia Para falar Para resolver suas questões Lembre-se O Senhor faz a parte dele E você faz a sua Você não nasceu para ser cauda Você nasceu para ser cabeça Toma as rédeas da tua vida E entrega para Deus O único que pode ter o controle Da tua vida É o Senhor Não é o marido Não é o problema Não é a amante Não é a depressão Não é o câncer Não Quem deve ter o controle Da tua vida É o Deus de Israel Toma as rédeas Entrega para Ele Amém Eita igreja Fiquem todos com Deus E até amanhã No quarto episódio Se o nosso Deus permitir E eu sei Que Ele já permitiu